Eu fiz uma rola dele e ele vai ver, mano. Aí, aí, aí. O que é isso? É que a gente ia fora do montão, ó. E aí, cara? Isso aí. Não. Vem cá, já visto mais a sério aí, ó. Vamos, ó. Porra, tá de sacanagem? Tá cansado? Caraca. É que eu queria, ó. Ai, ai, ele me mordeu! Ai, 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 ai! Que tal isso? Malfazes! Ai, que mordida! Malfazes! Quê? Ele quer tirar foto? Repetiu. Já tá dando pra brincar, não? Não! Ai, tá dando pra brincar. É... Ah! Obrigado.